Eu sou a Ariane e esse é o canal Foca na Curiosidade. E hoje eu vou falar do Babirusa. É um mamífero suíno que pode ser encontrado somente na Indonésia. Que aparenta ser chifre e são na verdade dentes. O crescimento dos dentes, podendo entrar até na testa, ocorre apenas nos machos. Nessa imagem você pode ver uma fêmea. Os Babirusas se alimentam de frutas, raízes e pequenos mamíferos, portanto são hominívoros. A gestação dura 200 dias e eles dão a luz a um ou dois filhotes. Eles podem medir até um metro de altura e pesar 90 quilos. Inscreva-se no canal para descobrir mais.